Vamos falar agora do Paraná, que encerrou a preparação para a partida de amanhã no Estádio Olímpico Regional em Cascavel contra o Cascavel FC, jogo de ida, segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Um abraço, bom dia, Luiz Ferraz. Oi, Osmar Antônio, bom dia, tudo certo? Um abraço para você, para quem nos acompanha aqui no Tempo Extra. E o Paraná finalizou ontem aqui na Vila Capanema a sua preparação em Curitiba para o duelo contra o FC Cascavel, jogo de ida da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro contra a equipe da Serpente, que acontece amanhã, três e meia da tarde, no Estádio Olímpico Regional. Depois, a delegação já seguiu viagem, já está em Cascavel e finaliza hoje no Oeste do Estado a sua preparação para a partida contra a Serpente. Duelo do técnico Omar Feitosa contra o técnico Tcheco. Os dois já trabalharam juntos lá em 1995, há muito tempo atrás, e o técnico Omar Feitosa falou desse reencontro agora como adversários e agora os dois à beira do gramado. O Tcheco, o Tchecolino, eu trabalhei com ele, nós disputamos, eu enquanto preparador físico, ele jogando, obviamente. Está-se a São Paulo juntos aqui pelo Paraná, era um time forte, a gente tinha o Ricardinho no time, tinha o Marcelo Lipatinho, que hoje é empresário, tinha bons jogadores, o Nivaldo, que é treinador de categoria de base, enfim. E o Tcheco sempre foi um jogador inteligente, um jogador muito competitivo, em qualquer trabalho, se colocasse dois golzinhos pequenos ali para fazer dois contra dois, ele sempre foi muito competitivo, e ele já tinha uma inteligência tática já enquanto jogador. Ele já se organizava, ele jogava de volante, ele fazia terceiro zagueiro, jogava de meia um pouquinho mais adiantado, por conta dessa capacidade dele de pensar o jogo. E eu tenho certeza que isso ele trouxe com ele para a carreira como treinador. Eu não lembro que ano foi, mas acho que foi em 95 que nós disputamos uma Taça São Paulo aqui, juntos, que nós fomos jogar a Taça São Paulo. Enfim, eu era um jogador que me dava muito bem, inclusive com o pai dele, o pai dele é bem mais divertido do que o Tcheco, posso falar bem a verdade, adoro, às vezes é. E é legal, quer dizer, é chato porque alguém vai ter que ficar fora, mas é bacana, eu imagino que em 1995, imaginaria que um dia eu como treinador enfrentaria o Tcheco como treinador. Então é legal, assim, tem alguma chance como treinador de enfrentá-lo e vencê-lo, como jogador eu jamais conseguiria, eu jogando contra ele, com certeza. Então, enfim, tem o Zé, que é o auxiliar técnico dele, que é amigo nosso também, que é aqui de Curitiba. Eu fico feliz porque ele está se assentando, está ganhando consistência a carreira dele como treinador. e eu acho que ele tem uma... ele tem, assim, um lastro e um nome que ele não precisa classificar agora, sabe? Ele pode, assim, eu torço para ele, mas ele não precisa classificar agora, eu preciso mais do que ele. Ele já tem nome, já, como jogador, jogou no Coríntio, jogou no Grêmio. Pô, tem uma moral lá fora, no mundo árabe lá, é espetacular. Dinheiro, ele já tem, quer dizer, para que classificar agora? Justo comigo, justo na minha vez, né? Então, eu acho que dá para ele dar uma segurada. Vamos ver se ele leva isso em consideração. Técnico Omar Feitosa, que ainda tem algumas dúvidas para colocar em campo, o time paranista neste duelo diante do FC Cascavel, vai levar essas dúvidas até momentos antes da partida. O treinador falou que o Paraná, durante toda a primeira fase, conseguiu atingir ali duas, três formas de jogar e que, a partir de agora, a formação que ele escolher será para achar aquele equilíbrio entre defesa e ataque, para deixar o Paraná bem consistente defensivamente, mas também que consiga fazer aí os gols necessários para conseguir a classificação. Então, amanhã, três e meia da tarde, no Estádio Olímpico Regional, serão aí os primeiros noventa minutos dos cento e oitenta que vai definir o classificado. Quem vai passar a próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro? Eu volto com você, Osmar. Obrigado, Luiz Ferraz. Deixa eu lembrar para você agora, hein? Amanhã, sabadão, é dia de feijoada, é dia de churrasco e você encontra tudo o que você precisa para a sua feijoada e para o seu churrasco na loja própria do frigorífico Juliato. Isso mesmo. Tem tudo o que você precisa, ou para a feijoada ou para o churrasco. Carne bovina, carne suína, tem até carvão lá na loja própria do frigorífico Juliato. E aí tem tudo embutidos e defumados também. É realmente sensacional. Rua Doutor Muricil, 1501, bairro Costeira, em São José dos Pinhais. Marcelo Ortiz, o que esperar desse confronto de paranaenses amanhã pela Série D do Campeonato Brasileiro? Marcelo. Tem muita bola rolando nesse final de semana, Osmar Antônio, para o futebol paranaense. O Curitiba joga na segunda-feira, o Atlético joga amanhã e o Paranaclube também. Eu vou me ater a falar do Paraná contra o Cascavel, confronto que me chama a atenção por ser um mata-mata. Eu não gostaria que esse confronto acontecesse agora, Osmar. Seriam duas equipes favoritas para mim a chegar à Série C. Acho que tem potencial, tem estrutura e merecem isso. O Cascavel, no ano passado, já havia feito uma bela campanha nesta Série D e no mata-mata ficou no meio do caminho. O Paranaclube, pela primeira vez na sua história, disputa uma Série D e já passa com uma certa tranquilidade na primeira fase. Mas agora o Marfa Heitosa já falou sobre isso, realmente é uma outra competição. O mata-mata começa tudo de novo, tudo diferente. E o Paranaclube precisa encontrar exatamente o equilíbrio. Porque o sistema defensivo do Paraná me agrada muito. O Paranaclube, defensivamente, é um time realmente bastante equilibrado, toma poucos gols e isso dá uma garantia grande para o time. Só que tem que fazer gols, né, Osmar? Tem que conseguir marcar. E esse equilíbrio o Paraná não conseguiu ainda encaixar exatamente da maneira que tem que ser. Mas ainda há tempo e, principalmente, o Marfa Heitosa mostrou que o time vem evoluindo. Marca o encontro de Omar Heitosa e Tcheco. Que se encontraram desde 1995, 1996, lá no Paranaclube, ainda na base, o Tcheco subindo, o Omar Heitosa sendo preparador primeiro da equipe de base, preparador físico, depois subindo também. Então, são realmente profissionais espetaculares, capacitados. É uma pena que um deles fica no meio do caminho. Paranaclube tem tudo para conseguir decidir em casa. Agora, depende muito do que fizeram no jogo amanhã em Cascavel. Obrigado, Marcelo Ortiz.